O rei A noite não tem hora Eu vou dar pior, bem Eu vou dar pior, bem E pode chamar o sapo até o rio A noite não tem hora Eu vou dar pior, bem Eu vou dar pior, bem Eu sou o meu cantor, está na minha samba Qual é o seu cantor, vamos esperar Vai 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 Eu sou o meu cantor Eu sou o meu cantor